Fala Petrohead tranquilo, meu nome é Luan e hoje galera, estamos com o Cruz aqui, acabei de fazer o escape do carro, fiz todo o escape dele ontem e tal, estou dando o primeiro rolezinho no carro agora, quero dar um rolê com vocês, quero mostrar como é que ficou, eu não peguei estrada com o carro ainda, vamos ver se o barulho ficou legal, se ficou ressonante, se não ficou, como que está andar no carro com o escape desse jeito. No último vídeo que vocês viram dele aí, eu mostrei tudo para vocês, aqui ó, a gente removeu o abafador traseiro, não tem mais abafador traseiro no carro, não tem mais abafador intermediário, agora está com o abafador da RR Performance ali no meio, dá até para ver o abafador ali, bem ali no meio, dá para ver o abafador mais ou menos. E assim, tudo isso fez com que o carro ficasse com um ronco bem legal, eu curti o barulho do carro e agora eu quero andar com vocês para mostrar, para ver realmente como ficou andando no carro, a experiência de dentro. Eu já aproveitei também que já ia fazer o downpipe, o escape já fiz downpipe também, fiz downpipe no carro, para ter maior fluxo de escapamento e tudo mais, e cara, eu estou com a sensação que o carro ficou bem mais forte, vou falar bem real para vocês. Esse carro, principalmente de baixo assim, ele era meio xoxo, e agora o carro parece que mudou da água para o vinho, e eu vou dar um rolezão e vamos ver. É assim, o único dia de a gente ter certeza se o carro melhorou ou não, seria fazer os 201 metros, só que eu estou sem o drag aqui. Aí outro dia a gente faz os 201 metros com o carro para ver se o carro melhorou a parte de performance, mas hoje vamos ligar mais para a parte do ronco e do barulho mesmo. Quer ver, a lentinha dele ficou bem legal, vamos ligar o carro aqui para vocês verem. Isso aqui é um Cruze, tá galera? Esse é 1.4 turbo, essa versão aqui é um câmbio manual, vieram acho que 6 ou 7 carros desses para o Brasil apenas. Então é um carro, é um carro bem raro. O cold start dele ficou legal também, ó. E o legal é que dá para ouvir bem o barulho da turbina, ó. Você vê que você ouve um, no final, um soprinho, que esse aqui é o barulho que a turbina faz. Vamos lá, vamos dar um rolezão, um não acelero, se inscreva no canal aí galera, todo dia tem vídeo novo, são 3 vídeos por dia. Esse Cruze aqui vai ser um projeto muito louco para vocês, esse Cruze. E logo, logo a gente vai sortear esse carro para vocês, eu vou mudar a cor dele, vou colocar body kit, trocar farol, trocar lanterna, trocar roda, fazer suspensão. Tem bastante coisa para a gente fazer nesse carro ainda. Então aguardem as cenas dos próximos capítulos aí, que vai ser bem divertido. Uma das coisas que eu mais tinha raiva desse carro antes, era tipo a saída dele. É um carro meio xoxo para você largar. E ó, agora, você vê que até a saída deu uma melhoradinha no rendimento do carro. Cara, eu fiquei bem impressionado na real, tipo a primeira vez que eu peguei o carro e dei uma acelerada, foi para vir até aqui. Eu peguei e falei, caraca, mas o carro está, sei lá, deu um gás a mais no carro assim, sabe? Mas eu vou mostrar para vocês certinho. Ó, vou dar um rolezão no carro, vou mostrar para vocês. Mas, ó, você vê que o ronco daqui de dentro, ó, em baixo giro, ficou sutil, sabe? Você sente que o carro tem um ronco esportivo agora, porque esse carro aqui não fazia barulho absolutamente nenhum. Vocês viram quando eu acelerei ele, antes de fazer escape, eu acelerei ele antes e depois para vocês verem. Só vinha barulho do motor, tipo, você ouvia o barulho lá da frente, só que lá de trás não saia absolutamente ronco nenhum. O carro ficou bem silencioso, era bem silencioso e, tipo, agora o carro ficou com um ronco mais notável. Só que ainda não é aquela coisa, tipo assim, que incomoda, sabe? Aqui dentro do carro, você ouve só uma... o acabamento acústico desse carro é muito bom. Então, lá de fora até que ficou alto o barulho, só que daqui de dentro é bem suave. E é o que a gente quer, né? Tipo, a gente não quer que aqui dentro fique barulhento, que fique ressonante, nem nada, ó. Vou abrir os vídeos aqui. Aqui é o corredorzinho, para mostrar melhor para vocês, ó. Esse aqui é o... vocês vão conseguir ouvir bem o barulho de fora, ó. Você vê que o barulho ficou bonito, ainda é mais alto quando você está lá fora, né? Você vê que o barulho dele ficou bonito, ficou um barulho legal. Essa partilha fazendo barulho me incomoda profundamente. Mas não é nada que você fale, meu Deus, está feio, nem nada assim. Caraca, ficou muito legal o barulho, cara. Realmente, sabe o que me lembra? Me lembra o barulho dos... É, dos Porsche, dos Porsche Turbo. É, eu sei que é uma... é bem... é bem par a comparação, mas me lembra o barulho dos Porsche Turbo. Por quê? Está muito com aquele sopro de turbina, sabe? Aquele barulho de turbina bem... bem notável, assim, no ronco do carro. E olha como o carro está andando, cara. Olha isso. Eu falo que, tendo feito aí o downpipe e o catchback, eu acho que esse carro ganhou pelo menos uns 10 cavalos. Fala bem real para vocês. Porque o carro está andando demais, o carro ficou bem esperto. Estou de terceirinho, ó. O carro tem lag, ó. Olha isso. Ó. Olha como puxa, cara. Vou tentar tirar o pé aqui. Tem uma curva bem forte. Galera, trabalhando aqui. Vamos acelerar lá na estrada, que aí é melhor. Mas você vê como o carro está desenvolvendo bem. Isso é muito bacana, cara. Nossa, não tem nada melhor do que você ganhar ronco e ainda ganhar performance. É muito top. E é aquela coisa... É... Aqui dentro do carro, pelo menos aqui dentro da cidade, não tem uma ressonância. Não tem uma coisinha que incomoda aqui dentro do carro. O som do escape sai perfeito. Parece que eu pedi um escape da gringa feito para esse carro aqui. Porque o ronco ficou legal e não vibra nada. Porque o meu medo, sempre que eu vou fazer o escape de um carro, meu medo é sempre que fique ruim de andar no carro. Que fique aquele carro que te incomoda. Que tem ressonância. Que você ouve de fora e você fala, nossa, está ardendo o ouvido esse negócio aqui. Então isso é uma coisa que me incomoda demais. E esse carro aqui não. Esse carro não tem isso. Esse carro é... É 100%. Tipo, você anda nele e você fala, não. É um carro normal. É um carro de boa. Se minha mãe andar nele e não entrar num lugar que tem aparelhos do lado nem nada. Acho que ela nem vai falar que o escape do carro é mexido, sabe? Porque vai andar de bom, vai andar em baixo giro. Só que quando você acelera, você ouve o barulho do carro. E lá de fora também. Ontem eu filmei o carro, pra vocês, ele passando, né? Porque dá pra ouvir melhor também. Quero pegar a estrada. Quero ver como que ele vai estar na estrada de sexta marcha, uns 140 por hora, assim. Pra gente ver se vai ter alguma ressonância. Esse barulho que vocês estão ouvindo é esse pininho chato da porta. O que eles fazem? Eles batem, é muito chato. Ó, a turbina. Vai embora, você é louco. Sério, cara. Impressionante como o carro ficou mais esperto. Lembrando que eu tô com o downpipe ali, galera. Só que eu coloquei espaçador de sonda. Que é um prolongador, assim, que você coloca na sonda pós-catalizador. Pra não acender a luz da injeção. Porque esse carro aqui, ele tem Torque One. Ele tem o chip da Torque One. Só que ele não tem... Ele não tem remap. Então, tipo, não é um chip pra Stage 2. É um chip pra Stage 1. Então, era pra acender a luz da injeção. Mas mesmo sendo GM, não acender a luz da injeção. Mesmo fazendo downpipe. Eu tô impressionado com a grudada que esse carro tá dando no banco. Ó, de quarta marcha. Se acelera, o carro vai embora. Pegar a estrada ali na frente logo. Tem alguém que não tem. Esse cara gosta de uma esquerda, né? Eu até faria um vídeo dando KM pra vocês. Só que é aquela coisa. O carro limita, né? Então, não tem muito o que fazer. Temos que tirar o limitador dele. Pra depois a gente fazer um vídeozão dando KM mesmo. Pra ver o que ele vai dar de top speed. Porque original ele já dá o 250. Que é o limitador, né? Stage 1 também. 250 mais rápido, mas dava o 250 também. Aí eu quero ver... Eu quero ver agora como que vai ficar. Caramba, que filo da pega. Tá tendo uma barreira sanitária ali. Só que eu acho que é... Só tem que parar quem tá vindo de fora, creio eu. Não sei. Tomara. Senão vai ser ruim pra entrar na cidade de novo, hein? Tá um mó filo ali. Até o brilho ouvindo pra vocês ouvirem ali. Ele cortando o giro, ó. Ó, de quarta marcha. Ó o tanto que o carro empurra. Olha aí, subida, tá? Ó. O carro vai embora, velho. Achei é louco. Que tesão que tá esse carro agora. Sério mesmo. É engraçado, né? Tipo, eu tava acostumado com o carro já. Eu andava nele e falava assim, ah, legal, mas é meio... É meio manco. Aí, você... Tipo, você anda na BMW, anda nele, né? Você acha ele meio manco. Andando no Civic também, acha isso aqui meio manco. Mas aí você coloca, faz uma mudançazinha. Você já vê que o carro muda completamente. Acho correto que vai ser mais legal. E assim, é um carro que dá pra fazer Stage 3 nele. Então, eu vou fazer Stage 3 nesse carro. A gente vai trocar a turbina dele e tá bem próximo disso acontecer. Já provavelmente essa semana eu já vou encostar pra gente ver o que faz. Ó, vocês veem que eu tô de quarta a 100 por hora, ó. Você vê que não tem ressonância nenhuma dentro do carro, ó. Vou bater uma sexta, ó. Vou deixar o carro deslanchar de boa. Não tem ressonância nenhuma, ó. Vamos dar um top speed nele aqui. Cara, olha como ele embala rápido, velho. Isso aí é louco. Eu adoro esse carro por causa disso. É um motorzinho muito versátil. Ó, cestinha. 200 por hora, ó. Não houve nada aqui dentro. Nada, 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 nada. Você ouve um ronco bem de leve, de fundo, mas não incomoda. Perfeito. Você é louco. Ó, vou ultrapassar de sexta pra vocês verem, ó. Ó, você vê que o carro vai embora, ó. O carro deslancha e a velocidade ainda cresce, ó. De sexta marcha. Subida, ó. Na subida ele ainda continua crescendo. De sexta, hein. Ó, como o carro tem força. Olha isso. Subida, cara, de sexta. Continuou crescendo, ó. Vai embora, ó. Ha, ha, ha. Carrinho ficou bom. Carrinho ficou bom. Bom, ficou gostoso. Meu Deus. É o que eu falo pra vocês. São pequenos detalhes que a gente vai mexendo no carro, que no final fazem toda a diferença. O ronco ficou legal, o fluxo ficou bacana, porque, tipo, o carro ganhou potência. Show de bola. E não ressona nada aqui dentro. Nada, 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 nada. O que eu queria, tipo assim, eu queria que ele fosse um pouquinho mais alto o barulho. Podia ser um pouquinho mais alto ainda, porque se ele continuasse não sendo ressonante, né. Se ele não continuasse nada ressonante desse jeito, ó, porque você ouve o barulho, ó. Se eu colocasse o microfone lá atrás, obviamente, vocês ouviriam bem mais alto que isso. E quando eu tirasse o pé, vocês ouviriam a turbina. Mas aí eu preciso colocar, ligar a lapela lá atrás, as GoPro novas não tem mais entrada de mic, aí lascou tudo o rolê. Mas, assim, é um negócio, é um negócio que ficou um barulho legal, principalmente pra quem tá aqui dentro do carro e tal, não incomoda ninguém, é um barulho notável, é um ronco esportivo, sabe. Você ouve ele, você fala, cara, é aquele ronco que parece... Sabe quando você pega uma BM originalzinha? Tipo, você pega uma BM original e aí você vai lá e, tipo assim, tira o escape traseiro dela, uma BM da Zeme da vida. Fica aquele ronco mais esportivo, só que não fica aquela coisa que você fala, meu Deus do céu, tá esculhambado, sabe, tá muito alto. Não, ficou o meio termo. Então, é perfeito pra você usar no carro do dia a dia, porque você tem o melhor dos dois mundos, você tem a potência boa, você tem a potência legal, ó, de sextinha nessa velocidade, já demora mais pra passar, ó. Você tem a potência legal e você tem um conforto bacana dentro do carro que não incomoda. Ó. Cresce e vai embora. Isso tudo de sexta marcha também. Você é louco. O carro não era tão esperto assim, principalmente de baixo. Parece que ele ganhou um fôlego a mais, sabe? Você sente que o carro tá mais esperto. Mas isso aí a gente vai provar nos 201 metros depois pra vocês. Encostar o carro essa semana pra fazer um Stage 3, como eu falei pra vocês, vai ser... vai ser bem legal trocar essa turbina aqui, porque hoje, a última vez que eu passei esse carro no dinamômetro, ele tinha 150 de roda. Aí eu coloquei chip e agora eu fiz o... Coloquei o chip e já deu uma melhorada. Fiz o escape e deu mais uma melhorada. O carro tem filtro de papel original ainda. E... Então, tipo, eu creio que ele deve ter, tipo, uns 170, 180 de roda, mais ou menos. Creio eu. E aí vamos passar ele no dinamômetro e depois a gente monta o Stage 3 pra vir uns 200, 210 de roda aí. Que é o que eu tô esperando. Porque esse câmbio manual, ele não é que ele é mais rápido que o automático, só que ele rouba menos potência. Então, é um carro que é muito divertido e anda demais. Espero que você tenha curtido o vídeo aí, galera. Deixa o like pra dar aquela força. Todo dia tem vídeo novo. São três vídeos por dia. Muito conteúdo diferente. E valeu, Peterhead. A gente se vê no próximo vídeo.